Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje vou falar sobre um poupador de tempo perfeito, o robô de limpeza de janelas. Eu não sei se você consegue em casa, mas eu não posso ficar sem. Vou apresentar para vocês os 7 melhores modelos do momento. As janelas não serão mais uma tarefa árdua e você não terá mais que evitar olhar para elas. Para não pular nossos próximos vídeos, não se esqueça de curtir nossa página e clicar no sininho de notificações. Vamos lá! O X-Line AGX50 é um limpador de janelas multi-superfícies, portanto se adapta a todas as superfícies, quer ter um espaço vertical, horizontal ou inclinado, funciona. Você pode usá-lo em batentes de portas, espelhos, tela de chuveiro, varandas e muito mais. Ele realmente vai para qualquer lugar. Ele vem com 14 esfregões de microfibras. Os esfregões são pequenos e adaptados ao robô. Equipado com um sistema de limpeza ActiveClean, o robô esfrega suavemente e remove todas as impurezas e suas janelas. O AGX50 possui também um sistema de motor muito poderoso. O X-Stream Power proporciona uma forte aderência ao vidro e garante um ótimo suporte graças aos motores dos discos giratórios. E isso mesmo quando parado. É o robô que melhor adere às janelas. E quem tem mais equilíbrio no final. O robô deve estar permanentemente conectado para operar. É fornecido com um cabo de alimentação e uma extensão de 4 metros. Finalmente, o AGX50 é muito fácil de usar. Com seu controle remoto, você pode escolher entre 5 modos de movimento. Modo Alto para limpar toda a área desejada. Alto Modo Alto para superfícies mais altas do que largas. O robô executará movimentos de cima para baixo para cobrir todas as superfícies. Modos Alto para esquerda e Alto para direita para superfícies largas e longas. E finalmente o modo Manual. Você é quem gira o robô sobre uma área específica. Com esses 5 modos, o AGX50 é um robô de limpeza de janela de maior sucesso. O Winboot X2020 tornará sua vida mais fácil. Limpar suas janelas se tornará uma brincadeira de criança. Equipado com um sistema inovador, o Winboot X2020 funciona sozinho por 50 minutos. E para um limpador de vidros, é raro. É o único robô a realizar essa façanha. Ele é sem fio. É equipado com um sensor de vácuo que garante total segurança do material. Quando a inclinação for muito perigosa, um bip irá avisá-lo. Você pode ir reposicioná-lo ou revertê-lo. O Winboot é realmente utilizável e controlável remotamente graças ao seu controle remoto e seu assistente de voz. Está equipado com a tecnologia WinSlam 2.0, que lhe permite ir a qualquer lugar, mesmo em locais difíceis como cantos de janelas. Seu sistema de limpeza é fixado em quatro etapas, o que garante uma limpeza completa. Finalmente, ele começa a funcionar automaticamente quando a sujeira é detectada. Mágico. E ainda por cima, o robô tem garantia de dois anos. O fabricante tem certeza disso. Este robô de limpeza de janelas detém um tanque integrado. Não há necessidade de pulverizar o produto em microfibras. Você pode escolher entre lavagem a seco ou com o produto usual. O Smart Boot 388 também é equipado com um pulverizador ultrassônico. Está começando a ficar muito competitivo. Permite a limpeza de janelas interiores e exteriores, bem como de outras superfícies, sempre sem deixar vestígios. Você pode, por exemplo, instalar na tela do seu chuveiro ou em um grande espelho na entrada de sua casa. Limpa tudo e com muita eficiência. Você pode controlar o robô de seu smartphone ou diretamente na caixa. O Smart Boot 388 oferece diferentes ritmos de limpeza. Ele vem com controle remoto, é claro, o cabo de carregamento, um cabo de extensão e um cabo de segurança. Sem falar em um produto para janelas e microfibras. Em suma, o equipamento denso para um robô de muito boa qualidade. O que mais podemos querer? O que mais podemos querer? Este novo robô da EZL Clean está equipado com um movimento de rotação perfeito. Os pequenos esfregões de microfibra esfregam a superfície do vidro e removem a poeira muito rapidamente. O Hot Boot 368 está equipado com uma nova tecnologia de ponta, a Navig+. O robô oferece assim uma cobertura excepcional. É simples, ele não perde nada. Coloque-se na localização estratégica da janela e inicie o seu ciclo de limpeza. O Navig+, orienta o robô para uma limpeza ideal. Ele até avisa quando o ciclo termina com um bip. Pequena novidade no robô de limpeza de vidros. A função de passagem dupla. Mesmo que suas janelas estejam muito sujas, o robô vai passar duas vezes para que fique perfeito. Cada skate passa duas vezes no mesmo lugar. A primeira vez para absorver a sujeira. A segunda vez para capturar as micropartículas e polir tudo. Você terá as janelas mais limpas da cidade. Ele possui detector de vácuo e sensores para evitar quedas. Você também receberá um mosquetão para janelas externas e uma bateria reserva. Finalmente, você pode guiá-lo facilmente do seu smartphone com um clique ou um comando de voz. Bom trabalho! O W66 é muito atraente. É ele quem vai determinar o grau de sujeira de suas janelas e quem vai ajustar o seu trabalho. Ele escolhe o modo automaticamente, mas ele tem muitas outras qualidades. Em primeiro lugar, tem um reservatório de água de 150 ml. É o único robô que possui esse tamanho de tanque. É muito inteligente, especialmente para grandes áreas. Ele vaporiza a cada 10 segundos sem deixar manchas de água. Você pode adicionar outro produto ao tanque. Você ainda é o chefe, mesmo que o W66 tome algumas iniciativas. Com seu sensor a laser, ele reconhece obstáculos, contorna e sabiamente retorna ao seu ponto de partida quando tudo estiver limpo. O robô informa oralmente o andamento do seu trabalho. Você pode controlá-lo com um controle remoto e protegê-lo com um grande cabo de fixação. Por fim, saiba que este robô é ultra fino e muito fácil de transportar. Corremos o risco de pegá-lo emprestado muito rapidamente. Também é entregue com sua bolsa. Nós pensamos em tudo. Aqui está um robô inteligente. Graças à tecnologia TechMap, a limpeza de janelas e grandes superfícies será perfeitamente bem-sucedida. Você obterá qualidade profissional em casa. Este pequeno robô limpa um metro quadrado em cada quatro minutos. Vai por todo o vidro para remover poeira e sujeira. Este é o seu ponto forte. Remove toda a poeira. Suas duas vassouras rotativas de fibra de qualidade fazem o resto. Elas devolvem o brilho e a transparência ao vidro. O IPBOOT é equipado com um sistema que detecta qualquer vazamento de ar. A segurança do material é, portanto, ideal. Se surgir um perigo, o robô retorna à sua base. Ele vem com uma fonte de alimentação de emergência e um cabo de seis metros para cobrir áreas muito grandes. É perfeito para varandas e janelas grandes. Todos os supermercados deveriam ter um. Com um movimento em zigue-zague, permite uma limpeza ideal sem deixar vestígios. Pode equipar oficialmente a sua casa com janelas salientes. Ele tem solução para tudo. O W120T tem experiência. O produto foi renovado por alguns anos porque se comprovou. Aqui estão alguns exemplos. Você pode girar o seu robô de limpeza de janelas usando a caixa, o controle remoto ou seu smartphone. Esse robô é muito eficiente. Limpa a poeira da superfície e varre a mancha até que ela desapareça. Em seguida, limpa perfeitamente com água. Sua superfície quadrada cobre 99% de qualquer superfície. Ele retorna à sua base por conta própria quando o trabalho é concluído. Está equipado com sensores antiquedas multidirecionais e corda para janelas exteriores. Nada é deixado ao acaso com o W120T. E é por isso que ele é um campeão de vendas há alguns anos. Imagino que você esteja olhando para as suas janelas agora mesmo. Qual robô você escolheria para te ajudar um pouco no dia a dia? Você encontrará todas as referências dos limpadores de janela na descrição abaixo do vídeo. Saiba que todos eles estão disponíveis na Amazon. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E clicar no sininho de notificações para ser avisado. Por fim, não deixe de curtir esse vídeo. Você pode até mesmo compartilhar com seus amigos. Aqueles que têm janelas de sacada, por exemplo. Tchau! E aí E aí Obrigado.